Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crânsito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Bari, Banco Bari Investimentos, Banco Bari Cartão Elo Grafite é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará antes a minha vida financeira era totalmente instável, tive problema com alguns bancos físicos tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo e após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso em seu trabalho e outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? um abraço, tudo de bom! gente, para quem não conhece o Banco Bari, o Banco Bari é um banco digital onde eles têm aí o cartão Elo Grafite, sem anuidade neste momento e o cartão pontua junto ao programa Livelo a cada um dólar gasto, equivale a um ponto Livelo e você pode trocar por produtos Livelo, milhas aéreas ou cashback você escolhe o que quiser fazer, você pode escolher o que quer fazer junto ao programa Livelo, junto ao cartão Elo Grafite do Banco Bari junto ao cartão Elo Grafite do Banco Bari, você também pode cadastrar ao Elo Flex e escolher alguns serviços diferenciados para o cartão colocar benefícios para o seu cartão Elo Grafite Elo Grafite, Elo Flex além disso, a cada 30 reais em compra a Elo, você ganha uma raspadinha na Elo essa promoção que continua da Elo, tá certo? se você for aprovado, terá um cartão Elo Grafite Internacional junto ao Banco Bari e no produtos e investimentos, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo o Banco Bari trabalha com CDB Banco Bari com liquidez 110% do CDI, investimento mínimo R$ 50 CDB Banco Bari para um ano, 125% do CDI, investimento mínimo de R$ 50 CDB do Banco Bari para dois anos, 130% do CDI com investimento mínimo de R$ 50 CDB do Banco Bari IPCA dois anos, IPCA mais R$ 5,2 ao ano R$ 50 é o valor mini para investimento Banco Bari IPCA para três anos, IPCA mais R$ 5,2 ao ano e o investimento mínimo é de R$ 50 e CDB pré-fixado do Banco Bari para um ano, rentabilidade de R$ 8,5 ao ano e o investimento mínimo é de R$ 50 esse está legal, R$ 8,5 ao ano, investindo R$ 50, está interessante aqui, top demais esse também com R$ 130 também para dois anos, está legal show de bola, esse de R$ 8,5 para um ano, também bem interessante lembrando que todos os investimentos aqui de CDB e renda fixa do Banco Bari é protegido pelo FEC, Fundo Garantidor de Crédito além do CDB, o Banco Bari tem de mim LCI, a LCI do Banco Bari conforme eu estou mostrando na tela do vídeo LCI Banco Bari para seis meses, 105% do CDI e o investimento mínimo é de R$ 50 LCI do Banco Bari para um ano, 108% do CDI com investimento mínimo de R$ 50 para dois anos, 110% do CDI com investimento mínimo de R$ 50 para três anos, 112% também com R$ 50 de valor mínimo LCI Banco Bari IPCA três anos, IPCA mais 5% ao ano, R$ 50 ao mínimo e LCI Banco Bari IPCA dois anos, IPCA mais 4,65 ao ano com R$ 50 também de investimento mínimo lembrando que o LCI é isento do imposto de renda, ou seja, você não paga imposto e você retira logicamente no vencimento então o resgate desse fundo é somente no investimento diferente do CDB com liquidez diária que você resgata automático, no caso do Banco Bari você tem a possibilidade de fazer um investimento em LCI do Banco Bari que está pagando bem pelo que eu lembre aqui, nenhum grande banco paga esse percentual de investimento junto ao LCI e lembrando que ele é protegido pelo FGC também, o Fundo Garantidor de Crédito e logo mais terá também investimentos CRI junto à plataforma de investimentos do Banco Bari junto à conta digital você tem a possibilidade de ver extratos, fazer PIX, depositar, valor mínimo de depósito a R$ 30,00 e o máximo de R$ 15.000 transferir, pagar contas e ver os seus limites limites de TED diária de R$ 5.000 e PIX diária de R$ 5.000 também eu posso criar multicontas e dar um nome para minha conta por exemplo, banco digital, eu cadastrei banco digital finanças, também cadastrei posso criar outras caso eu queira na parte de limite de cartão eu posso pedir mais limite configurar o limite posso bloquear o cartão e desbloquear o cartão quando assim eu achar necessário e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda temos as versões iniciante pleno, amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também portanto está aí para vocês a conta digital do Banco Bari uma conta que não tem tarifa o cartão não tem anuidade e é um cartão muito bom que é o Elo Grafite e como eu disse nos primeiros vídeos é um dos cartões mais bonitos que eu já vi pela bandeira Elo naquela ocasião com a tecnologia contactless por aproximação junto ao Elo Grafite do Banco Bari está aí para vocês investimentos do Banco Bari onde você pode escolher para onde vai seu dinheirinho lembrando que a LCI está legal aqui alguns fundos de investimentos do Banco Bari está interessante aqui sim viu e o cartão não tem anuidade e a conta não tem tarifa show de bola está aí para vocês o Banco de Tal Bari aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então Evandro Cassiano um grande abraço Érica Luana um grande abraço Evanildo Queiroz um grande abraço Kelly Neves um grande abraço Rodrigo Alvarenga um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus tchau